Com o objetivo de garantir que surdos pratiquem desporto, a Federação Moçambicana de Desporto para Surdos, em parceria com a Associação Moçambicana dos Amigos e Familiares de Surdos, capacitou treinadores de vários clubes de desporto nacionais em língua de sinais. Os técnicos graduados de basquetebol, natação e atletismo devem se comunicar usando a língua de sinais, logo depois desta capacitação. Devem também ensinar os surdos a praticar o futebol, por exemplo, para eles poderem participar em competições. Porque sem técnicos, dificilmente podem evoluir. Então, os técnicos ouvintes de diferentes modalidades devem aprender a língua de sinais para promover o desporto. Facilitar a comunicação entre os especialistas de cada modalidade desportiva e as crianças com deficiência auditiva. Crianças e jovens com deficiência auditiva. Porque vemos que eles não praticam uma vez estando no movimento desportivo. São desprezados, não de propósito, são discriminados não propositadamente, mas porque os especialistas não conhecem a língua de sinais. Então, achamos por bem dar esta capacitação mínima aos treinadores, aos especialistas de cada modalidade, no sentido de acolher estas crianças e capacitá-las. Os treinadores veem a capacitação intensiva sobre a comunicação em língua de sinais como a solução que esperavam para potenciar talentos. Nós viemos para essa formação. Como nós trabalhamos com o desporto, nas crianças já aparecem crianças que têm dificuldade. Então, nós vamos ajudar mais as crianças ali. Vim aqui para aprender os sinais. Daqui para frente, vamos ver como é que será. Estamos aqui para aprender que é para podermos lidar com as crianças com essa deficiência. Esse é o nosso objetivo. E levar a mensagem para os outros lá na zona, nos clubes, tanto nas comunidades também. Celso Mugabe, formador de língua de sinais, sustenta a importância de se promover o desporto para surdos no país. Os surdos também devem se formar como técnicos, para não estar sempre a depender do intérprete. Lembro que no ano passado, um jovem surdo foi à Quênia. E a comunicação não foi fácil, visto que o tempo de treinamento foi só de uma semana e não foi suficiente. Deve haver mais capacitações para que haja coordenação no mundo. Entre surdos e ouvintes, também deve haver comunicação direita, sem auxílio do intérprete. Tchau. 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 Tchau.